Fala galera, beleza? Aqui é o Big, servindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do BlackVio BV7000 Pro, um celular ultra resistente, então bora ir para o vídeo. O BV7000 Pro é fabricado pela BlackVio e é um Android 6.0 que vai ser lançado dia 24 de março de 2017. Ele possui uma tela de 5.0 polegadas com resolução 1080p, usando a tecnologia IPS e a proteção Gorilla Glass 3. Ele possui um DPI de 441. O processador dele é o MT6750T, fabricado pela MediaTek, possuindo 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz para tarefas pesadas e 4 de 1.0 GHz para tarefas leves. E a GPU é a Mari T860. As câmeras, ambas são fabricadas pela própria BlackVio e possuem a traseira 3 megapixels e a frontal 8 megapixels. A resolução de foto da traseira é 4.160x3.120 e a de vídeo consegue gravar a 1080p a 30fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3 e memória interna de 64GB, expansível até 32GB por meio de cartão SD. Ele possui slot híbrido para 2 chips ou 1 chip e um cartão SD para expandir a memória, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS e o GLONASS, 4G e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Ele possui sensor biométrico na parte de trás do aparelho, logo abaixo da câmera. Possui também um sensor de proximidade, geoscópio, acelerômetro e bússola. Possui uma bateria de 3.500 mAh fabricada pela própria BlackVio e um tempo de uso aproximado de 19 horas em chamada de voz. Possui quick charge e a bateria não é removível. Design aqui que vem um ponto peculiar do BV7000 porque ele possui botões físicos e a construção dele é em dois materiais, metal e policarbonato que seria um plástico reforçado. Ele pesa 223 gramas. Ele está num preço médio de R$ 650,00 nos links aí na descrição e os prós dele. E a resistência é bastante resistente, dá para você ver em alguns vídeos na internet que eu vou deixar na descrição aí também os testes de resistência dele. O armazenamento que está bem legal, 64 GB. Memória RAM de 4 GB. A bateria também que está na capacidade bacana, ainda usando quick charge que é muito importante. Os contras. Esse cara é um processador que é um processador já ultrapassado, poderiam usar um octa-core melhor. A expansão SD que é apenas 32 GB, mas você já tem 64 GB. Então, bacana. E as câmeras que não são de uma qualidade, digamos assim, excelente. Elas são apenas satisfatórias, não passa disso. Lembrando que os links vão estar aí na descrição. Então foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do BlackVio BV7000 Pro. E responde aí, você comprei esse celular? Deixa aí nos comentários e aqui no card que está aqui no canto da tela. Lembrando, o link de compra e o link dos testes de resistência vão estar aí na descrição desse vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.